Loja Estética Loja Estética Quem curte o programa Estética na TV, compra na Loja Estética Medicatriz, dermocosméticos de alta performance com resultados desde o primeiro toque Ibramed, equipamentos de última geração para sua clínica de estética Shop Physio, a maior loja de saúde do Brasil Curso Online, como atrair clientes na estética Feito para você que quer atingir o topo na sua carreira profissional Acesse www.atrairclientesnaestética.com.br Começa agora mais um programa Estética na TV Você não está conectado ainda no nosso WhatsApp? Então, adiciona o programa Estética na TV 11969193299 Nós não temos grupos, nem gostamos de grupo Mas você é sempre avisada pelo WhatsApp do programa Estética na TV Quando começa as novidades, tudo Tudo que acontece aqui, a gente manda para você via WhatsApp Também tem mil maneiras Tem e-mail, você pode também se cadastrar para receber por e-mail Você pode também se conectar ao Facebook Facebook.com.br Programa Estética na TV No WhatsApp, arroba Estética WhatsApp não No Instagram Instagram Muito nome de rede social, eu esqueço Arroba Estética na TV Então, se conecte e fique sempre ligadinha no nosso conteúdo Que está sempre muito quente O conteúdo aqui do programa Estética na TV Levando conhecimento para muita gente no Brasil e no mundo O programa Estética na TV é presente em mais de 20 países E olha só, antes de começar o programa Falar sobre o método de criolipólise Que dá resultado a partir de 48 horas Você vai saber como, daqui a pouquinho A gente vai para um recado de um dos nossos patrocinadores Vamos lá? Medicatriz Medicatriz Quem nunca sofreu com aqueles casos de clientes que possuem Aquelas acnes em grau bem severo E já tentou de tudo e nada funcionou? Eu já Até que a medicatriz lançou o Acné Um super tratamento Que combate ao Propione Bacterium Acne Além de tratar todas aquelas cicatrizes que a acne deixa na pele Ele é sucesso garantido E os resultados mais ainda Você ficou aí com o recado da minha amiga Mariana Muito quente, muito legal E agora a gente vai falar de criolipólise Para isso eu trouxe aqui a Poliane Cardoso Aqui do meu lado Ela que é fisioterapeuta E veio explicar tudo, né Poli? Verdade Sobre o método Vamos falar de tudo E vamos falar de tudo e mais um pouco, né Cris? Bem-vindo ao programa Estética da TV Obrigada Bom ter você aqui Boa noite para todos Espero que gostem muito do método selado É isso aí O método já começou com um pouco de polêmica Pois é, Cris Que coisa, né? Como pode? Mas não tem problema A gente vai explicar tudo no final A gente fala Vamos O recadinho no final, né? Vamos, vamos explicar tudo Mas antes, vamos falar para o nosso público Que quer saber o conteúdo Quer entender um pouco mais Verdade Vamos para o foco, né? O foco é o método selado Mas a gente não foge também de responder Verdade, com certeza Então no final a gente vai responder tudo Sobre o que rolou nesse final de semana aí Sobre o método selado Foi Agora para começar O que é o método selado? O método selado Ele é um método de criolipólise Ele tem a criolipólise como base E várias associações E é aí que é a nossa cerejinha do bolo, né? São as associações No tempo certo Utilizando os aparelhos certos E também a criolipólise Que ela também tem uma diferenciação Não é aquela criolipólise convencional Como nós fazíamos antes, né? Por região Então aí vem o selado Por que o selado? Ele é marcado, né? Então eu selo toda a região É abdômen? Vai região Todo abdômen Flancos, costas Vai tudo E aí que está o nosso segredo aí Do método selado É isso aí O pessoal está mandando pergunta aqui já Já tem pergunta chegando E eu vou fazer a primeira Que é da Bianca da Silva Cardoso Você que está assistindo Quer mandar pergunta? A gente está ao vivo no Facebook, tá? A gente está direto no Facebook E também no YouTube A gente vai centralizar as perguntas todas no YouTube Então está assistindo no Facebook? Clica no link aqui em cima Vai para o YouTube e manda a sua pergunta Não quer mandar pergunta? Pode ficar no Facebook aí Não tem problema nenhum, tá? A Bianca da Silva Cardoso Ela mandou uma pergunta em cima do vídeo Que a gente postou antes do programa E ela pergunta assim Se a criolipólise tem um efeito inflamatório crônico Atingindo seu pico em 15 dias Para adair vir os resultados Através dos macrófagos Que fazem a fagocitose Nossa, até cansei agora, hein? Da célula que sofreu apoptose Esse resultado de 48 horas Vem da associação de algum outro aparelho Que gera processo inflamatório agudo Assim gerando resultados imediatos? Exatamente Ela realmente é uma grande fisiologista essa menina Ela matou a charada? Matou a charada É aí mesmo O segredo do método selado Realmente é o aumento do pico de inflamação Então a gente aumenta o processo inflamatório Com associações Porque toda a fisiologia da criolipólise Nós já sabemos, né? Principalmente a nossa ouvinte aí Você não quer explicar um pouquinho da fisiologia? Sim, nós... O que acontece? A gente aplica a criolipólise, né? Ali naquele local Do cliente E a gente faz várias regiões ali O método selado é assim Então a gente trabalha várias regiões Logo após O término da criolipólise A gente entra com alguns aparelhos Que fazem a associação O que é legal no método selado? Ele é um método personalizado Então se a cliente apresenta mais flacidez Eu vou trabalhar com outro aparelho Se a cliente apresenta uma gordura mais rígida Uma gordura localizada rígida Eu entro com outro aparelho Então tudo isso Eu também ensino no curso Para o pessoal Como é realizado cada aparelho Após a criolipólise, né? E principalmente a avaliação do cliente Então pelo que eu entendi Ele tem um foco muito grande Em avaliar o cliente E não ser uma... Receita de bolo Uma receita de bolo Onde é tudo feito para... Tudo é feito para todas as pessoas Do mesmo jeito Exatamente Foi até o que eu recebi hoje Um bom fisioterapeuta, né? Um bom esteticista Um bom biomédico Ele trabalha a patologia Mas o excelente profissional Ele entende o cliente Então é bem por aí Se você entende o cliente Você trata melhor E é por isso que o método selado Mal começou e já é um grande resultado Hoje na minha clínica Eu tenho 100% de satisfação dos meus clientes Em 48 horas Como eu trouxe aí para o pessoal os resultados Inclusive eu tenho o ultrassom por imagem Que confirma que é realmente baseada em evidência, né? O ultrassom por imagem Ele mede a camada de posa Então não tem como mentir Cinta... A faixa, por exemplo Eu meço gordura localizada Mas eu também meço Uma retenção de líquido Mas o ultrassom por imagem O que ele mostra? Realmente o que o cliente perdeu E isso que é significativo Os clientes perderem a gordura localizada Que é o foco do tratamento Tá Agora A criolipólise ele não é para obeso? Não Ele é para a gordura localizada? Gordura localizada Não é para qualquer paciente, né? Não é E você tem uma rede de clínicas Você tem uma franquia Podemos citar o nome? Pode, pode citar sim Por favor É a área estética A área estética Então o que eu quero dizer Esse método Ele já vem sendo Tensado na nossa clínica E com sucesso? Com sucesso Bastante sucesso Muito resultado? Bastante Eu já até trouxe para vocês Ouvintes, né? Os resultados da nossa Criolipólise em 48 horas Em breve nós também Temos vários depoimentos Eu tenho várias clientes hoje Tanto de Uberlândia Curitiba Aqui de São Paulo, né? Que nós estamos na Vila Leopoldina Além disso também Eu tenho uma grande parceira Que foi a minha inspiradora Hoje para o Método Selado Que é a Marce Santos Que ela está lá na Reativa Em Brasília O Método Selado Já chegou em Brasília E também temos A Milena, né? A Milena Abreu E lá de Imperatriz Do Maranhão E elas têm vários resultados Só se o cliente acessar Vocês ouvintes acessarem A nossa fanpage Do Método Selado Vocês verão Vários resultados De todas Resultados muito satisfatórios Você não quer dar já O endereço da fanpage? Vamos lá É o Método Selado Europeu Método Selado Europeu É só procurar no Facebook Só procurar Vai direto lá Mas a gente vai mostrar Alguns resultados aqui, né? Vamos, bastante Alan, a que hora A gente pode mandar Alguns resultados? Na hora que quiser? Já vamos mostrar o primeiro? Vamos! Então, comenta o resultado Para a gente Pode ir falando Então, vamos lá Na verdade O cliente Ele fez a criolipólise, né? A foto aí Que eu trouxe E em 48 horas Ele já teve esse resultado Então, quando ele voltou Na clínica O pessoal já viu Esse resultado Já fizemos o tração Por imagem Na hora Já tiramos a foto Da cliente Então, nós temos Esse antes e depois Que é feito tanto Na avaliação Quanto em 48 horas E no término do tratamento também Que show, hein? Depois a gente vai mostrar Mais resultados Tá, vai mostrar Depois a gente mostra mais Vamos deixar o pessoal Muita gente Tem me chamado Inbox Poliane, pelo amor de Deus Me mostra esses resultados Eu falei Gente, vê tudo lá No Estética na TV Lá nós vamos lançar O método selado Isso Vê lá no programa Estética na TV Que lá a gente mostra Tudo Tudo, tudo, tudo Inclusive a gente já Você sabe, né? Que a gente já lançou Outros métodos aqui Que foram grandes sucessos Aí no mercado de estética Muito, muito sucesso Realmente é um sucesso E que bombaram E o seu também Vai ser um sucesso Agora, por que que é europeu E tem a Torre Eiffel? Conta pra gente Legal, vou contar pra vocês Eu entrei em contato Eu tenho a Márcia Santos Pelo Facebook, né? E aí ela me chamou Pra participar de um curso Em Portugal Ela falou Poliane, vamos lá Participar de um curso Em Portugal E tal Eu falei Ô Márcia Eu tô criando Um método agora Que eu já tô quase Com o protocolo Do método selado Aí ela falou assim Poliane, como que é Esse método? Aí eu expliquei pra ela Ela falou assim Nossa, sucesso Mas vai pra Portugal Vai entender um pouco Mais de fisiologia Eu falei Legal, então eu vou Márcia E aí eu fui pra Portugal Entender muito de fisiologia Com um grande professor De fisiologia E aí chegando lá Em Portugal Eu falei Ah, será que eu lanço Meu método aqui E tal E eu fui convidada Pra palestrar também Cris Lá em Portugal E aí eu apresentei Os resultados Do meu método selado E durante minha apresentação Eu falei com o pessoal Gente, eu tô Patenteando agora o método O método selado É da rede Ares Estética Né? Eu sou a idealizadora Do método Mas não vou falar ainda Com vocês Sobre o nome Certo do método Porque a gente ainda Tava esperando a patente Né? E aí quando eu estava Em Paris Depois que acabou o curso Eu fui lá com meu marido Pra Paris e tal Aí o pessoal do Do assessoria toda Né? Do INPI Me ligaram E aí falaram Poliane Aqui tá o seu protocolo E aí como a gente Tava lá na Torrieta O protocolo Não é o protocolo De estética É o protocolo Do INPI Do INPI É né? É o protocolo É outra coisa E aí nós fizemos até um vídeo Tá no meu Facebook Tudo do lançamento Do método selado europeu Como eu tava em Paris Coloquei europeu Mas o método Forte dele mesmo É o método selado Né? Realmente eu selo E eu marco meu cliente Porque realmente Não tem nada parecido Aqui no Brasil Nada parecido Nada? Nada O método foi idealizado por mim Foi criado de forma Totalmente diferente De muitos outros métodos E graças a Deus Tá bombando Viu Cris? Tá show É sido um sucesso Então ele tá registrado Totalmente Né? Ele tá registrado Totalmente É o método selado europeu É seu da Poliane E quem quiser fazer Tem que fazer Com você Exatamente Agora vamos entender Um pouco das associações Assim O que que você associa Ó o Cris querendo saber mais É Tem que tirar informações suas aí Que meu público quer Informações Então O método Ele tem tudo Que eu vou Aumentar o processo inflamatório Como a ouvinte já mencionou Além disso Ele vai fazer A quebra da gordura Com o ultrassom De baixa intensidade Com radiofrequência Com carboxterapia Com carboxterapia E também massagem modeladora Eu trabalho com massagem modeladora E posso citar também o outro aparelho Cris? Que eu trabalho Modelata Né? Trabalho com modelata Inclusive é do nosso patrocinador Ibramed É O modelata Agora Cris O melhor de tudo Tá Todo mundo que conhece Por exemplo Eu tenho a unidade de Uberlândia E eu tenho a unidade de Curitiba Que é de um franqueado Eles trabalham Com a Ibramed Então eles tem modelata Eles tem o sonofocus Eles tem a carboxterapia também Né? O Ares Então eles trabalham Com todos esses Para a associação Do método selado Mas aí outra pessoa vira para mim E fala assim Ah, mas eu não tenho esses Eu tenho o X Se é ultrassom de baixa intensidade Pode fazer no método selado Tá? Se é uma radiofrequência Monopolar A gente vai utilizar Na técnica de tecaterapia Para redução de gordura localizada Como que é o nome? Tecaterapia O que é isso? Conta para a gente Eu nunca ouvi falar É para redução de gordura localizada A gente trabalha com uma radiofrequência Ela é monopolar E ela realmente reduz A gordura localizada Por quê? Porque todo mundo pensa assim Até em vários cursos Que eu ministrei A pessoa falava Mas espera aí Radiofrequência não é Para a produção de colágeno Não é para a flacidez de pele Sim Existem várias ponteiras A ponteira monopolar Não é para isso A ponteira monopolar A gente trabalha Com a redução de gordura localizada E aí tem outras Tem a tripolar E por aí vai Tem até hexa A que eu trabalho na minha clínica hoje É uma hexa polar Então também dá para o método selado Então o que é legal disso? O curso Ele é baseado muito no aparelho Que as pessoas têm Então tem gente que no curso Fala assim comigo Poli, mas eu tenho um aparelho tal Eu crio o mesmo protocolo Método selado Com os aparelhos que ela tem Então cabe no bolso de todo mundo E o método selado Vende muito O Berlândia hoje tem bombado em método selado Curitiba A Márcia Santos mesmo Direto lá da reativa estética Manda fotos para a gente Que em 48 horas eu falo Meu Deus, parece um abdômen Igual uma liposperação Ela tem bastante resultado Então assim É uma técnica que hoje Nós não temos ninguém Que fala assim Olha, eu não tive nem um centímetro de Eu não tive resultado Ah, eu perdi um, dois centímetros Não Essa semana mesmo Uma cliente está toda feliz lá na clínica Perdeu em 48 horas seis centímetros Em 48 horas Em 48 horas Mas o processo ele continua Uma vez por semana O cliente faz uma vez por semana Então vamos lá Ele faz toda a técnica de criolipólise Que é uma forma totalmente diferenciada Aí o paciente Ele faz todo o processo de associação No mesmo dia 48 horas ele volta Em 48 horas a gente também trabalha um pouquinho Da redução de edema Porque fica demaciado Eu causo um processo inflamatório O que é um processo inflamatório? Dor, rubor, calor, edema Então tudo isso o cliente vai sentir Vai sentir dor, vai Então em 48 horas eu faço um relaxamento no meu cliente Isso faz parte do método selado Drenagem linfática, uma manta Tudo isso para reduzir Em 48 horas eu já coleto os resultados Mesmo com esse processo todo inflamatório Eu tenho redução de gordura localizada É impressionante Depois de 48 horas ele já começa a agendar o método selado E aí vai por 6 semanas Uma vez por semana o cliente vem na minha clínica 6 semanas Durante 6 semanas Então o tratamento todo ele dura 45 dias? 45 dias 45 dias E depois desses 45 dias ele continua ainda perdendo gordura localizada? Continua, até 90 dias Ele é todo baseado na literatura Então por exemplo, o que a gente sabe? Que uma criolipólise a gente vai ter resultado aí Resposta de diminuição da gordura 90 dias Tem artigos que falam de 120 dias Então ele ainda continua reduzindo gordura local Mas digamos que ele fale Olha, acabou minhas sessões Mas eu ainda quero maximizar um resultado Ele pode fechar outro plano de tratamento Que inclua o método selado Então o cliente mesmo pode continuar Hoje mesmo eu tive uma cliente que ela já está finalizando o método Que essa semana ela já termina E ela falou Gente, eu posso continuar? Não a criolipólise Porque a gente tem um tempo mínimo para repetir a criolipólise Mas o restante do método selado sim Ele pode continuar perfeitamente Eu queria fazer uma pergunta Mais uma pergunta Mas antes da pergunta eu quero fazer um esclarecimento aqui ao vivo no programa Deu pau no chat aqui Não aparece o chat Do programa Então as pessoas não estão mandando perguntas Aqui A primeira vez que aconteceu isso Aqui hoje Logo com mim Logo com você Mas não tem problema Manda a pergunta pelo Facebook Então abre lá o Facebook Do programa Estética na TV Pega o vídeo lá Manda embaixo A gente resolve de algum jeito Ou manda no WhatsApp E o Alan manda aqui para mim O 11969193299 O Alan repassa a pergunta aqui para mim Logo no dia que você vem O negócio deu pau aqui E a gente fez um programa Além da Estética Não sei se você sabe A gente tem outro programa O Além da Estética O Rio de Jatos Ferreira E estava tudo funcionando normalmente Mas vai entender Não entendemos tecnologia disso Agora a pergunta que eu queria falar para você É a seguinte Você falou em tal de ultrassom por imagem É obrigatório a pessoa ter esse ultrassom Ou você fez só para testar e ver se a gordura Foi um teste seu É, muita gente pergunta É, isso é uma pergunta importante É aquele negócio É uma mais que a gente tem na clínica Para também nos resguardar Porque a maioria dos clientes Muita gente aí que está ouvindo sabe disso Tem aqueles clientes que espera chegar na sexta sessão Para falar que não teve resultado Né? Então existe isso também, Cris Então assim O que a gente pode fazer? Usar ultrassom por imagem Para nos resguardar Olha aqui ó Quantos centímetros você perdeu em 48 horas Isso também motiva o cliente Agora quem tem só um adipômetro Uma fita métrica Ok Pode fazer O que eu fiz É porque assim Eu trabalhei muito tempo sem ultrassom por imagem E eu vejo que o ultrassom por imagem é um plus na clínica Então eu acho que muita gente poderia ter sim E faz um diferencial É totalmente um diferencial na clínica Mas quem não tem Não tem problema A gente trabalha com outros meios Uma bipedância Né? Até balança A gente pesa o antes e depois do cliente Fita métrica, adipômetro Tudo que é o convencional Ok O pessoal está perguntando de preço do curso Eu não vou falar para você falar preço Até porque hoje o preço é um Outro e o vídeo fica disponível Mas para saber de preço Onde que a pessoa Com quem ela entra em contato? Sim É só ela entrar em contato na nossa fanpage Método Selado Europeu Que agora depois do programa Já tem uma pessoa para responder todas as perguntas Pode enviar inbox Tem o número também Lá tem o número Tem o número Tudo certo E a pessoa já entra em contato E vai ter curso? Vai ter curso Vai ter curso A gente vai falar sobre o curso daqui a pouquinho Vai ter curso Agora a Lina e Martins estão perguntando onde localiza a clínica Tem vários lugares Vários Aqui em São Paulo onde fica? Aqui em São Paulo nós estamos na Vila Leopoldina E Uberlândia nós estamos lá no centro de Uberlândia Em Curitiba nós estamos no bairro Batel Tem em Brasília também o método selado Na reativa estética E São Luís do Maranhão Nós temos com a doutora Milena Abreu Agora o nome é Ares Ares estética Assim como o equipamento Ares da Ibra Med Nome bonito Se eu quiser ter uma Ares estética eu posso? Pode ter uma Ares estética E o pessoal que está em casa quiser ter uma franquia da Ares estética pode? Opa! Também pode entrar em contato lá pela fanpage? Pode entrar em contato Leva lá a Ares para a sua cidade Que vocês vão gostar muito De todo o suporte Parte científica toda eu que cuido Eu tenho um sócio hoje de Uberlândia Administradores, contadores Então assim a franquia é super completa E eu tive lá uma clínica lindíssima Ah obrigada E é uma cor que foge até do padrão Que o pessoal usa rosa e lilás Exatamente Qual é a cor da Ares? É amarelo e cinza Amarelo e cinza Tudo muito estudado viu Cris? Todo o pantone da Ares foi estudado Por quê? A gente sabe hoje que o público masculino Cresceu horrores no segmento de estética E tem homens que não querem entrar em uma clínica rosa pink Nem lilás Então os homens eles sentem muita vontade lá na clínica Eles falam Gente até essa cor é uma cor de energia Vibrante né É muito legal Graças a Deus Tem uma pergunta super interessante aqui Eu queria saber se eu respondo ou você responde Eu vou fazer a pergunta e você fala Diga Ela não vai ensinar a técnica Ou está só promovendo e mostrando os resultados? Quem responde? Eu ou você? Pode responder Eu respondo também Ela não vai mostrar a técnica Porque ela vai Primeiro Que não dá para ensinar uma técnica Em uma hora Segundo Ela vende o curso Né Ela vende o curso E ela não vai entregar o ouro A gente está aqui O canal Estética na TV É um canal de informação A gente está aqui para informar você A gente nunca quis ensinar nada No programa Estética na TV A gente está aqui Sabe para quê? Para informar Mostrar E você escolher Optar se quer fazer o curso Se não quer Se quer fazer aquele curso Ou aquele outro Não é verdade? Não e até legal essa pergunta Porque é pertinente Porque a gente estava até conversando Sobre isso antes Muita gente fala assim Investir em estética Investir em TV Tudo isso é muita informação E eu aconselho Quem é dono de clínica Proprietário Empresário Investir Investir em marketing A gente estava conversando sobre isso Às vezes as pessoas perguntam E aí? É igual essa pergunta É praticamente isso E aí? Não vai mostrar o curso Gente, tudo isso envolve marketing Tudo isso As pessoas Elas não querem investir Cris É o que eu vejo Sabe? As pessoas não querem investir Então assim Às vezes A gente está aqui no programa A gente está apresentando um programa Vai ministrar o curso? O curso são 12 horas, gente Ainda tem parte teórica Prática Que eu ainda deixo a minha clínica à disposição À disposição Mas aqui é um canal de informação É um canal que Ainda bem que tem um canal de estética Que promova o marketing para todo mundo Porque é uma coisa Que tem muito déficit no mercado Eu estou há 11 anos Formada em estética Dificilmente você acha um canal de estética E um canal que traga informações Eu acho isso muito pertinente Você vê que a cabeça do pessoal É de não investimento É de não investimento É exatamente isso E eu falo sobre marketing Eu tenho um curso Como atrair clientes na estética E o pessoal tem um preconceito Exatamente Não quer investir Como que eu quero ter clientes Eu não invisto em marketing Como se marketing fosse pecado Pecado sabe o que é? Você vender algo errado Algo que O marketing que o político faz Que fala que vai Fazer tudo pelo povo E depois ele faz só pelo bolso Dele é um marketing errado Agora o marketing que você vende O seu serviço O seu produto Não é errado Agora Quem não consegue sucesso Tem que fazer o que? Descer além Em quem faz marketing É verdade Né? Inclusive Vamos deixar as polêmicas Para o final Para até segurar audiência É Com isso Está bombando Está bombando aqui Um monte de comentário E deu pau no Facebook No Youtube No chat O programa está passando normalmente Mas o chat não está aparecendo Não sei porquê Mas aqui no Youtube No Facebook Está um monte de perguntas A gente vai esclarecendo No segundo bloco Eu já quase encapou broco É bloco Já acabou minha água Eu secou minha boca Né? Mas é isso aí Se você não sou Você que tem clínica Se você não investir Ah, mas está em crise Na crise que você tem que investir Em marketing É verdade Muito E cada real Que você investe em marketing Na sua clínica Quanto que te retorna? Você tem essa noção? Muito Muito Mas tem uma ideia? Pergunta Vou pedir a cola É, vou pedir a cola Para o meu marido Que investe em marketing Para a gente Marido Cada um real Que você investe em marketing Quanto que retorna? Por volta de uns Uns 10 a 20 reais 10 a 20 A 21 real Volta 10 20 Que investimento É esse? Ou mais Agora se você investe zero Em marketing Vai retornar zero Ou menos que zero É verdade Né? Está em crise Mas se você não investe Você vai ficar no saco Então a minha pergunta Para a gente ir para o segundo bloco E voltar para o foco do assunto E falar mais Vamos lá Sobre método selado Investir em marketing É pecado? Que isso É top É top Eu ganhei um livro Da minha última convidada Né? A Lucinéia Ganhar dinheiro não é pecado Né? Ganhar dinheiro não é pecado É verdade Aí o pessoal fala assim Ah, o programa Estética na TV É mercenário Né? Mostraram até uma foto minha Com um negócio no olho Mas não sabe Que eu Eu vou até correr o risco Porque Minha ex-mulher Pode até usar isso aqui No processo como usou Eu ter ido para Madrid Ter ido para Londres Ela pode até usar no processo de novo Mas eu invisto dinheiro no meu bolso Para fazer esse programa E levar informação de qualidade Para o público Estética na TV Antes de falar qualquer coisa Pode até anunciar aqui No programa Estética na minha foto Com um olhinho Mas vem aqui Ficar atrás da câmera É muito fácil Né? É verdade Mas vamos voltar para o foco Vamos Que é o método selado O método que vai bombar Já está, né? Bombando E agora eu vou tomar água Que minha boca já secou É E a gente volta para mais perguntas E vamos responder Que tem muita pergunta aqui Vamos lá Até já Curso online Como atrair clientes na estética Feito para você Que quer atingir o topo Na sua carreira profissional Acesse www.atrairclientesnaestetica.com.br A Shop Physio Pensando melhor em atender você Reformulou totalmente o seu site Que ficou muito mais ágil Inteligente E intuitivo Visando maior comodidade Você pode acessar a nossa loja virtual Em qualquer dispositivo mobile Através do seu smartphone Ou tablet E não basta ter uma loja bonita A Shop Physio está aumentando O seu número de produtos Para garantir que você Seja melhor atendido Também contamos com lojas especiais Como a IbraMed Ao adquirir um produto da Shop Physio Você está adquirindo também A garantia de um produto de qualidade Workshops Palestras Consultorias E treinamentos Tudo isso Para garantir melhor uso Do seu equipamento E essas facilidades Você encontra No topo do nosso site Toda a nossa loja Está integrada Com as nossas redes sociais Para você não perder Nenhuma novidade Da Shop Physio Todas essas novidades Você confere em www.shopphysio.com.br O Modelata IbraMed É um moderno e diferenciado Sistema de vibração e oscilação Que potencializa seus tratamentos A terapia vibro-oscilatória Combina forças verticais E paralelas Que agem diretamente Sobre as estruturas da pele Tecido subcultâneo e muscular Sem causar desconforto Ou traumas Seu aplicador diferenciado Proporciona maior conforto E leveza ao terapeuta Acompanha 4 ponteiras exclusivas Com textura diferenciada Que permitem melhor sensação ao toque Possui exclusivo modo de operação sweep Permite oscilação entre frequências Altas e baixas Durante o tempo de tratamento Garantindo protocolos diferenciados Menor transferência de vibração Para o terapeuta Design moderno Com controle através de teclas soft touch E aplicador removível Com engate rápido Que facilita o transporte Acesse www.ibramed.com.br Barra modelata E saiba mais Olha só Nosso chat voltou Graças a Deus Eu orei aqui E ele voltou Eu adoro mandar um beijo Para mim As telespectadoras Estão sempre assistindo aqui E hoje eu não estava podendo mandar Mas agora eu vou mandar Para a Ana Machado A Lenise Zanella Está sempre com a gente A Ana Letícia Pelógia também Rosemary Rosa Janete A Loriane Correia A Regiane Silva Fátima Braga A Tafrança Mabel Martins Souza Fátima Braga Roniel Leinor Márcia Souza Roniel que nunca trabalhou com criolipólise Roniel Criolipólise é maravilhoso Eu tenho até um vídeo No meu Meu Youtube Youtube.com.br Cristiano Estética Uma estratégia Para você Não tem dinheiro Locar criolipólise Com o dinheiro do cliente Eu tenho isso Eu ensino Olha que legal E o seu marido falou agora Que com 32 centavos Às vezes retorna E quanto? 3 mil reais Investe 32 centavos Num clique E volta 2 mil reais Verdade Com o cliente É só fazer Tem que saber Fazer o anúncio também Tem que saber Onde anunciar Né? E tudo mais Esplendor Estética Que é minha aluna Do curso Como Atrair Clientes na Estética É lá de Taubaté Ela está ansiosa Que ela tem vários equipamentos O marido dela também Trabalha com locação de equipamento E tudo mais na região Tem todos os equipamentos Os melhores equipamentos E tem uma clínica lá Nossa, então ela vai arrasar Com o método celular É, e ela está Ela está postando direto Que está super ansiosa A Priscila Vital Também está aqui Né? A Liane Chegou um pouco atrasada E quer saber De novo Por que selado? Por que selado? Porque realmente Eu selo A região da cliente A creolipólise É Eliane, né? É Eliane Liane, Liane Liane Lembrar de pôr Liane Liane Na verdade A creolipólise É feita de forma Totalmente diferenciada Manoplas móveis Dupla reperfusão Então tudo isso Eu ensino no curso Pena que aqui é pouco tempo Né? Igual eu falei São 12 horas de curso Então a creolipólise Por ser feita de toda a região Todo o abdome Toda a parte posterior Eu pego toda a região do cliente Eu selo ali Então eu marco o meu cliente Como um selo mesmo O selo O que ele faz? Ele marca ali aquela Aquela O papel Ou a carta Mas eu selo o meu cliente Então eu marco a região do meu cliente Por isso selado A Rosa C. Santos Ela está perguntando assim Apenas uma sessão já obtém Esse resultado da foto? Mostra a foto de novo, Alain É apenas uma sessão? Sim O que acontece? Você faz a creolipólise De forma móvel Em toda a região Por quê? Se eu trabalhasse com creolipólise Só naquela região Você não teria esse resultado Como eu trabalho com manoplas móveis Como eu trabalho com associações Eu aumento o pico de inflamação E aí aquele resultado Em 48 horas A cliente usa cinta Tem todo o protocolo do método selado Tá? Então não é só a creolipólise Que dá aquilo Se fosse só a creolipólise A gente teria resultado De 15 a 30 dias Mas como é creolipólise Com associações Você vê aquele resultado em 48 horas Vários clientes Ó, mais pergunta Tá a França Qual o intervalo de uma sessão para outra? Até quando os aparelhos Podem ser associados na técnica? Tá, qual o intervalo? A cliente ela faz a creolipólise Com uma associação É uma associação básica Que eu ensino no curso Depois dessa associação Ela volta na clínica em 48 horas 48 horas pra quê? Pra gente medir a camada de pós Pra medir qual foi o resultado Logo em seguida Desses 48 horas Ela começa a agendar As sessões do método selado Uma vez por semana Qual foi a outra pergunta Que ela fez, Cris? Agora eu perdi Eu tô agora no Porque eu falei Tava no Facebook Eu tô nos dois Deixa eu ver Agora eu tô mandando pra lá e pra cá Até quantos aparelhos Pode ser associado? Olha, não tem até quantos aparelhos Vai depender de cada cliente Foi o que eu falei no início O método ele é personalizado Então se ele é personalizado Um cliente em 48 horas Ele pode apresentar Tanta redução de gordura Que apresenta maior flacidez Então o que que eu vou trabalhar ali? Radiofrequência Eu vou trabalhar com a carboxterapia E por aí vai, né? A gente tem várias associações Aí o cliente não apresentou flacidez Ele apresentou só redução de gordura Eu vou maximizar aquele resultado De redução de gordura Com o ultrassom De baixa intensidade Então tem várias associações aí Tem a modeladora Tem o modelata Então vai depender de cada caso No curso tem Todo o processo Se o cliente apresentou X Eu tenho todo o organograma Que eu vou passar pra vocês O cliente apresentou X Apresentou Y Por quê, gente? Porque eu estou na prática Embora a gente estuda Bastante a teoria Na prática a gente sabe Como que funciona o cliente E o cliente quer resultado Por isso que eu trabalho Com muitas associações Há quem critique muitas associações Eu estava até falando com o Cris, né? Grandes métodos que surgiram aí no mercado Foram métodos maravilhosos Que eu não tenho que criticar Nem um milímetro Receberam crítica de várias pessoas Mas são associações que trazem resultado E quando o cliente chega na clínica O que ele quer? Resolva o meu problema Resolva, eu quero um resultado E é por aí O método selado Ele vem pra resolver o problema do cliente Então se o cliente apresentou flacidez Tem o aparelho X Com tal associação Apresentou redução de gordura Tem o aparelho X Com tal associação E por aí vai Tem uma pergunta muito interessante Eu perdi o nome da pessoa Mas a pergunta é É só fisioterapeuta pode fazer o curso Ou esteticista também pode? Esteticista Biomédico Farmacêutico Todos esses profissionais Que trabalham na área da saúde A Maísa Cursino pergunta Assim, eu não vou fazer mais pergunta minha Só do meu público agora Tá bom Período de amamentação Pode ser feito a CRIO? Pode A CRIO não congela o leite do bebê Eu apresentei isso no curso Muito legal Então assim Eu tenho várias clientes Inclusive semana passada Eu tinha uma cliente Que estava amamentando E o bebê dela Estava lá na clínica Com a mãe Como método selado no primeiro dia A cliente fica em torno de 4 horas Na clínica Teve a hora da amamentação Então ela foi lá Amamentou o bebê Mesmo fazendo a criolipólise Não tem nenhuma contra indicação Com a amamentação Nenhuma Isso já está na literatura Tá? Tá Estão perguntando Quando você vai pra Bahia Em breve Tem marcado? O curso Quando que vai ser o curso? O curso em São Paulo Vai ser no dia 27 de agosto Tá? Tem vaga ainda? Então A minha assessora Ela já vai conversar com todo mundo Tá Já vai conversar Ou acabando o programa É Entrando lá na fanpage Método selado europeu Já conversa com a minha assessora Conversa com a sua assessora E ela vai Já vai passar tudo Explicar tudinho Tá preço Tudo Como que faz É que muita gente já fechou a semana passada Com certeza Ainda tem vaga sim Mas aí ela vai conversando com o pessoal Tá bom? Vocês vão gostar muito do curso Realmente quem tem feito Tem gostado bastante Até porque assim Apesar de você estar lançando No programa 7 Anas TV Eu agradeço pelo privilégio Você já vinha trabalhando a marca Muito tempo E muitas pessoas já conhecem, né? Seis meses trabalhando o método selado Show Né? Pode usar a corrente russa No método selado? Demais Outra que matou a charada, gente Esse programa está alto nível Tá, pessoal Eu estou gostando das perguntas Sério A corrente russa Ela também entra Por isso que eu falei Nós temos um organograma Se a pessoa apresentar flacidez Gente, a corrente russa Dá mega resultado Essa cliente aí Que vocês apresentaram Em 48 horas Apresentou Uma moça Ou só foi os homens? Não sei Eu trouxe homens e mulheres Teve uma moça Vocês vão ver o abdômen dela Corrente russa Foi na associação Então essa daí matou a charada Vamos colocar Tem muitas moças aí? É, tá passando, né? Tá passando legal Vamos pra mais pergunta aqui A Ana Ela está perguntando Falando que não utiliza Carboxoterapia Porém tem todos os outros equipamentos Que você citou Sem a carboxoterapia Tem como realizar a técnica? Tem como realizar a técnica O que pode usar Além, assim Substituindo a carboxoterapia? No caso da carboxoterapia Eu faço muito em casos de flacidez Então Ana Se você tem uma radiofrequência aí A gente pode trabalhar O que é interessante no método Que eu falei logo no início O aparelho que você tiver Eu vou montar o programa pra você De associações, tá? Todos os aparelhos que tiverem Dentro do nosso quadro Ai, Pauli, mas eu não tenho A carboxoterapia como ela A gente tem radiofrequência A gente tem uma corrente russa Pra trabalhar, né? Então, pode ter certeza Que você vai ter muito resultado Vamos curtir aí, ó Quem tá gostando Dá uma curtidinha aí Que é sempre bom, né? O pessoal Eu postei um vídeo Esse final de semana Um vídeo bombou, né? Nossa, Cris Desabafo, né? Bombou Meu telefone não parou, gente Depois do vídeo do curso Ó, eu falo um negócio pra você A minha trajetória No programa em 7 de canal da TV Dá um livro E no dia que eu contar O pessoal vai babar Porque o que acontece aqui Só eu e o Alan sabem O que acontece aqui Então, eu fiz um vídeo Mas ali não tem nem metade Mas um dia eu vou escrever um livro E vou contar tudo, né? É bom ver Mas enfim, vamos lá O pessoal tá perguntando Pedindo o curso em Pernambuco Iracema Lins Ah, Pernambuco vai ter Vai ter? Vai ter A gente tava até conversando Com a assessora Nós não temos data Mas com certeza terá A gente tava conversando Você tá bem assessorada, hein? Tô muito bem Ela é uma fofa A Bárbara é demais Querida, viu? Muito Legal Ah, o pessoal tá pedindo Rio de Janeiro também Ah, Rio de Janeiro É a Liz Souza Em breve A Mariana Tardivo Obrigado por ter respondido A gente responde Aqui não tem pergunta combinadinha Não tem Que a gente combina antes Pra fazer igual na TV aberta A gente faz a pergunta do meu público Aquele que me acompanha E que faz a pergunta aqui E olha, gente Quem senta aqui nesse ao vivo Dá uma dor de barriga Que eu vou contar pra vocês Dá não É tenso demais Vamos lá O tempo da criolipólise Eu quero responder o máximo de perguntas Porque a gente já há dúvidas Todas as dúvidas possíveis O pessoal já matou a sacada do método, Cris Mas agora já era, gente Já mataram a sacada Todo mundo já tá sabendo O tempo da criolipólise Continua o mesmo de uma hora? É aí que tá o nosso segredinho também Que não pode contar É segredo, não pode contar? É segredo É um segredo Tá Mantém-se uma hora De forma diferenciada Qual o tempo para repetir a criolipólise? Trinta dias Trinta dias Porque dizem que é noventa, né? Não, não, não Trinta dias pode... Uma pergunta Agora eu vou fazer a pergunta minha Surgiu agora Tem base científica Todo esse método? Todo método tem base científica Mas a base científica aqui do Brasil? Não Americana E tem muitos artigos de Harvard também E outra coisa que eu vou falar para vocês Em breve também eu vou lançar o meu artigo Em breve Tá? Muito em breve aí Principalmente de associações Porque, Cris Eu sinto que Principalmente no mercado brasileiro, né? Sente muita falta disso Então, assim Já temos estudado Eu com outras pessoas E em breve já terá artigos aí De associações também, tá, gente? Até mesmo porque, como eu falei O método selado Ele já tem seis meses sendo gerado Há seis meses Então, já tem muitas outras novidades aí Já vindo Em breve tem o método selado também Para uma outra patologia Que vocês vão amar Que a gente volta aqui no programa Cris para falar Que chama o método selado europeu também Esse é para gordura localizada O outro é surpresa Mas agora no segundo semestre Nós teremos também Então, assim Em breve eu vou lançar um artigo aí De associações muito legal Pós-criolipólise Agora, no curso Você dá todos esses artigos Você mostra todos, né? Todos Um curu Legal E além disso Eu também dou todo o suporte Para as pessoas E só para avisar A Bárbara Que é a assessora, né? É Ela está no Facebook Então você pode Já adicionar ela E já conversar com ela Para bater um papo E ver o inbox aí Com ela também Direto É A Bárbara é assim Não tem problema não, né? Não Pode ir direto lá Então, ó A Bárbara está aqui, ó Bárbara Cavaliere Chama ela Bate um papo com ela Que ela vai te explicar tudo sobre o curso É Vamos lá Mais perguntas Ah, não tem muita pergunta Aqui Eu estou até meio tonto Eu falo ali Agora vou chegar um monte, né? Quando a gordura for compacta Pode fazer uma lipocavitação Ou ultrassom Antes da Crio? Olha O povo é fera, hein? Pode não Deve Vamos reduzir a camada de pós Amolecer esse tecido aí E Crio nela E o que é legal disso tudo No método selado Eu volto a repetir A Crio Lipolise não é feita de forma estática É por isso que nós temos o resultado Então quando você faz Uma lipocavitação antes Numa gordura compacta Parabéns É isso aí Muito resultado Está de parabéns esse pessoal A Maísa Cursina ela é de Londres Ela está perguntando quando vai ter curso na Europa Eita Bárbara me leva aí para a Europa É Eu tenho um contato lá com o Luiz Né? Lá de Londres E eu vou até sugerir a ele que ele leve você Ó, legal Vamos sim Legal Em breve vamos abrir uma turma Vamos lá Mais pergunta Curso em Mato Grosso do Sul Também Três Lagoas Por favor Quando vem um curso para o Rio Grande do Norte A Thais Nóbrega Obrigado por responder A Liz Souza A gente responde aqui Na hora Meu público mora no meu coração Então eu sempre procuro responder o máximo que a gente pode Né? Obviamente Se quiser eu monta uma turma em Osasco A Sandra Garcia conversa com você lá na fanpage Já fiz a pergunta três vezes A mesma pergunta Como que eu não vi ainda? Gostaria de saber se era possível entender a experiência do Dr. Poli Se usa a radiofrequência capacitiva ou resistiva? Deixa eu ver se tem mais coisa Entendi Gostaria de saber se é possível entender a experiência do Dr. Poli Se usa a radiofrequência capacitiva ou resistiva? Então, na verdade A radiofrequência A gente utiliza o método selado Porque se eu falar tudo aqui para vocês Vocês vão matar todas as charadas possíveis Mas o método selado Eu uso os dois tipos de radiofrequência Então tem uma forma inicial E uma forma final Aí do todo o processo E isso no curso eu vou te mostrar certinho Como que a gente faz Mas usamos sim Legal A Thais Nóbrega precisa desse curso urgente Érica, isso irá agregar muito Pois as fontes de pesquisa são pouquíssimas Em dermo para soltar o nodo de gordura antes? Depois Depois É preciso ou não indicar atividade física nesse método para os clientes? Vamos lá Como a gente trabalha com redução de gordura Ainda mais que a gente vende muito que a criolipólise Muita gente fala A criolipólise não é metabolizado no fígado Gente A criolipólise ela é Metabolizado Um pouco sim no fígado Até mesmo porque Isso é uma discussão que todo mundo tem Não é metabolizado no fígado Até atividade física é metabolizada no fígado Só que em baixa intensidade Então o que acontece Qual foi a pergunta dela de novo Cris? Eu imaginei a fisiologia Tá É preciso ou não indicar atividade física nesse método? O que que é o ideal? Se eu aumento o metabolismo do meu cliente Se ele vai perder na gordura principalmente porque aumenta o metabolismo Aumenta a transpiração do cliente e tudo mais É lógico se o cliente pratica uma atividade física Ele vai maximizar o resultado Mas o que que nós sabemos? Eu não sei vocês na clínica de vocês Mas na minha experiência de 11 anos Minhas clientes não gostam de atividade física Cliente de estética odeia academia Né? Então por que que eu trabalho com associações? É aí que tá a bola da vez Porque o meu cliente não vai pra academia Ele pode mentir pra você e falar que ele vai pra academia Ele mente Ele não vai Por isso que eu trabalho em associações Então legal Se o seu cliente não vai pra academia Você não precisa de forçar ele pra academia As associações nos garantem o resultado Ok E assim Eu posso citar outro método? Pode Tinha aqui o método 5S Que anunciou com a gente com muito sucesso E eu fiz o método 5S É? E eu não fui pra academia E eu emagreci Eu consegui emagrecer Agora você tem que fazer o selado lá com a gente Você vai me convidar pra fazer o selado? Eu vou lá? Óbvio A gente pode gravar? Gente, já vou medir antes e depois do Cris A gente pode gravar em tudo? Pode Gravar em tudo Vamos fazer Então vamos fazer Oba Agora deixa eu fazer uma perguntinha pra você A gente tem 10 minutos de programa Você tem disponibilidade pra ficar um pouquinho mais? Porque tem muita pergunta Mais 10 minutos além do tempo? Claro Vamos lá Pode ser? Vamos Então beleza, vamos lá Eu tô gostando disso Isso é muito bom Vamos lá Agora eu não sei se eu vou pro Facebook Se eu vou pro YouTube Vamos ver no YouTube como que tá Quando terá o curso São Luís do Maranhão? Eita Maranhão, hein? É a Rafaela Gonçalves Três pessoas já pedindo Maranhão hoje São Luís Em qual temperatura a Crio chega? A menos 15 graus? José Carlos Falcão Então vamos vender máquina de Crio aqui Eu trabalho, gente Com uma Criolipólise No curso Nós vamos trabalhar com vários Até então eu não quero tomar partido Pra uma Criolipólise Por quê? Porque teve gente que fez comigo o curso E usa Pode citar os nomes aqui, Cris? Pode Pode É, teve gente que usa com shape Tem gente que usa a Crio Top Reduce Deck Device Hoje eu recebi uma pessoa que falou assim Na clínica Poliana, eu tô usando a Asgard Tô amando Eu falei, jura? E agora a Ibramed vai lançar uma de dois cabeçotes Né? Que muita gente já tem A Polaris A Polaris E agora Inclusive Eu vou lá pro congresso pra ver como que é essa Porque eu não sei falar pra vocês como que é Encontra a gente lá Porque nós estaremos lá no instante da Ibramed E você que tiver aí For visitar a feira estética Vai lá bater um papo comigo Com a Alain E além disso Eu quero conhecer um pouquinho mais a máquina, tá gente? Porque realmente Eu viajo muito pra fora Eu conheço a tecnologia de uma ou de outra É por isso que assim Nesse curso agora de São Paulo A gente tá Tanto eu quanto a minha assessora Buscando várias máquinas Até mesmo pra gente discutir Resultado de duas eu sei Uma que é legal E a outra que não é legal É até antiético citar Mas eu trabalho hoje com ponteira De manoplas móveis a menos 11 graus Menos 11 Então respondido aí Menos 15 Eu trabalho com menos 11 Lógico que a gente vai avaliar cada cliente Mas a ponteira móvel Que esses resultados que vocês têm visto aqui hoje No programa Menos 11 Manopla móvel Então vamos lá Pra mais perguntas Que as perguntas são muito interessantes Ribeirão Preto Quando terá? Breve Janara de Rio Grande do Norte O laser 660 nanômetros É utilizado para ativar o metabolismo? Qual laser? 660 nanômetros Qual que é? Você usa o laser ou não? Não uso laser Não usa laser Nenhum protocolo Agora vamos ver aqui Há pessoas que agregam acúmulo de gordura Na parte superior das costas Mide Nunca ouvi falar Mas eu sou leigo Então não preciso saber Quem precisa saber São os profissionais Mais conhecida como búfalo É possível indicar a criolipólise selada? Sim Muito resultado Eu trouxe hoje Principalmente uma Que vocês vão ver que o abdome dela Tá bem saliente Parte posterior dela Eu gastei duas horas na parte posterior Método selado europeu nela Vocês vão ter muito resultado Porque tem as associações 48 horas você já vai ver resultado A Zoraide Góes fala Eu sou sua fã, Cris E a Poliane é muito simpática Parabéns Ah, obrigada Né? É Posso fazer a Zoraide A mesma Zoraide Ela tá aqui e aqui Ela tá em todos os lugares, Zoraide Que legal Ei, Zoraide Vem pra cá Posso fazer manta térmica Após aplicar a criolipólise No método selado? Método selado a gente usa Manta térmica Sim, Zoraide Tá muito legal essa discussão aqui hoje O método selado ele tem tantas associações Que em 48 horas você usa a manta térmica Com drenagem linfática A drenagem linfática que a gente faz É uma dreno detox, tá? E vocês vão ver que até a manobra é diferenciada Tanto da modeladora quanto da drenagem no curso Você sabe o telefone de cor? Pro pessoal tomar informação Que estão pedindo telefone Da minha assessora não Não sei de cor Não sabe o telefone dela Bárbara, entre em ação Aí informa o telefone Bárbara, me ajuda Help Tá? Ela que vai fazer o chá O... né? Bárbara que vai fazer tudo Ela que tá cuidando de todos os horários Por isso, olha Peçam a Bárbara, tá? Ela que tá organizando Minha agenda de curso do segundo semestre Nossa, cada nome que eu não entendo Hiperplasia paradoxal Boa noite, Cris A Priscila de Fábio Eu gostaria de saber se é... O que fazer quando ocorre a hiperplasia paradoxal? Se é muito comum acontecer? Não é comum acontecer E continua curtindo No método selado No método selado não é comum acontecer Olha, eu vou falar pra vocês Até hoje do método selado Nós já devemos ter atendido em torno... Nas nossas três unidades, tá? Só de método selado Em torno de 160, 170 pessoas De método selado Hoje, pra você ter ideia Cada dia na clínica Entra em torno de 10 pessoas Pra método selado Tá? O boom Eu não preciso falar mais de nada de aparelho É engraçado, meu marido tá aqui Ele até ri Porque a gente tava sexta-feira na clínica Aí a cliente chegou, Cris E falou assim Eu gostaria de fazer uma avaliação Aí as meninas falaram assim A consultora vai traçar a melhor conduta Não, não, não Eu vim fazer o método selado Então a cliente, ela já tá direcionada Pro método selado, tá? E nós não tivemos nenhuma complicação Nada Zero E verdade, gente Quem quiser pode me visitar na clínica Eu estou super aberta Quem quiser me chamar em box Também pode me chamar Tem dia que soluciono também Tem gente que fala assim Poliane, putz, queimei Tenho queimaduras e tal Outra coisa que eu aprendi muito com a Márcia Santos Foi pós-queimados Como tratar uma queimadura Ela é fera nisso Então assim Eu ajudo muita gente Até hoje eu não tive nenhuma queimadura na minha clínica Trabalhando com menos 11 Nenhuma Show É legal ter a plataforma vibratória na clínica? Sim Se você vai trabalhar com plataforma vibratória Você vai aumentar o metabolismo É aquela cliente que não vai pra academia Acabou o método selado Coloca ela lá na plataforma vibratória Aumenta o metabolismo dela Resultado incrível Rosilda Ramos Quando será o curso em Brasília? Olha Márcia O curso é em Brasília Márcia A Bárbara vai cuidar da minha agenda Gente É que hoje Eu só sei o de São Paulo Porque a Bárbara falou Poli de São Paulo é dia 27 A partir dessas datas Cobrem a Bárbara aí Que ela sabe da minha agenda do ano inteiro Um beijo para a Erika Cristina Veríssimo Matias Beijão para a Erika A Fernanda Barreto é sua fã Fernanda Barreto Rios Você é simpática demais e excelente profissional Obrigada Fê Muito obrigada Fala para a Poli Vim para Imperatriz Maranhão Eita Já chegou o método selado aí Viu gente A Márcia Santos está te alertando Ela falou que não é em São Luís É Imperatriz Maranhão Ah verdade Imperatriz Maranhão É que está muito nervosa né É gente Ficar ao vivo aqui da Anis Está vendo Se não fosse ao vivo Já dava para a gente editar né Mas como é ao vivo Me perdoem viu É Imperatriz O Lucas da Louca Derme Que é o marido da Bárbara Está falando Dando contato 67981520710 É WhatsApp Deve ser 67981520710 Adiciona aí Já faz a pergunta Pergunta o preço O que perguntaram É o preço da sessão Ou do tratamento total Pode falar não né Melhor não Pode falar Quanto que você cobra lá Pode falar Cris Aqui gente eu posso falar tudo tá Mas lembre-se que o vídeo Fica gravado no YouTube Se tiver reajuste Vai e fala É hoje Então a marca data Dia 18 de julho Hoje O preço que a gente tem cobrado É R$4.500 Tá Isso nós temos uma margem de desconto Claro Isso aí também No curso Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente pode trabalhar Porque às vezes tem um abdômen Bem globoso Tem um abdômen Bem mais fininho Então isso dá pra gente Mexer nos valores Mas é uma média De R$3.500 a R$4.500 O método selado completo Legal 45 dias 45 dias Uma vez por semana Uma vez por semana Todas as associações Então dá pra ganhar dinheiro Ou dá pra ganhar dinheiro demais Né Porque eu vejo muita gente E o cliente também fica satisfeito Isso que é legal Porque assim Na verdade Quando o cliente compra Ele quer sentir que ele ganhou E quando você vende Você também quer sentir que ganhou Né Então Quando você vende Você fala assim Poxa legal Esse valor Mas quando você marca pro cliente O tanto de coisa que ele faz Dá mais de R$12.000 Imagina Um tratamento desse A pessoa pagar R$3.500 a R$4.500 Vai ter um resultado de uma lipospiração Então dá pra clínica ganhar dinheiro Porque eu ouço a pessoa falar assim Ah, mas um curso desse é muito caro Caro na minha opinião Eu sempre falei no programa Selecionando a TV É curso de R$200 Esse é caro Verdade Um cursinho de R$200, R$150 Esse Barato custar Sai caro Sabe por quê? Sai caro? Porque forma um monte de gente Que não tem nada a ver com estética Que não tem formação nenhuma Que não entende nada De fisiologia, anatomia E vai concorrer com você Por isso que é caro E o que é legal de tudo, Cris A pessoa que faz o curso Ela tem todo o marketing pra ela Então se tem uma clínica Que ela não tem marketing Ela já vai usar todo o marketing Do método selado Que tá no Brasil inteiro Que a gente tá indo pra fora agora Então assim Será que não vale a pena pra pessoa? Eu acho que vale muito a pena Porque hoje eu tenho uma empresa Que trabalha pra gente com marketing Ela vai fazer todos os posts A pessoa vai ter camiseta Vai ter tudo, gente Tudo do método selado É pronto pra vender Ela fez o curso Agora é só vender o método Que ele vende por si só É Tô certo, não tô? O curso de R$200 não é caro? Demais da conta Forma um monte de dona de casa Pra concorrer com você Aí ela coloca o preço por R$10 E você não consegue vender o seu Aí você acha que o curso de R$3, R$4 Barato todo mundo sabe fazer Algum curioso vai fazer o seu curso? Não Só a gente top, né? Só os top Gente que sabe ganhar dinheiro Que sabe fazer uma estética É verdade E toda vez Que um cliente Passar Porque meu marketing Tá pesado nisso Toda vez que um cliente Passar na frente da sua clínica E ver o nosso celular Do método selado Ele vai ver que é alto o gabarito É um potencial enorme Que aquele profissional tem Não é qualquer um que vai desenvolver Um método selado dentro da clínica, não Não é É um bom profissional Profissional top Top Então vamos lá Pode falar o valor do curso? Não posso falar Entre em contato com a Bárbara Ela colocou o telefone aqui 67 O DDD 981520710 Quem me acompanha sabe que eu não falo o preço Porque o programa fica gravado, né? Então entre em contato Para saber o curso Vamos lá Tem mais algumas perguntas Vamos fazer aqui Quero fazer um curso Manda um abraço para mim Rosilda Ramos Um abraço para você Minha querida O pessoal adora beijo Adoro mandar beijo também Muito bom Programa Sou fã de vocês Mariana Tardiva Um beijo grande Enorme para você também Eu quero dar um beijo pessoalmente em vocês Vá lá no estande da IbraMédia Eu vou esperar você lá, tá? Eu vou estar lá Com certeza Vai ter esse curso no Rio de Janeiro? Vai Você já falou, né? Tá Vai ter É Quem pode aplicar? Vamos repetir A Luciana Ferreira Quem pode aplicar? Quem faz o curso? Então quem fizer o curso Ele vai receber um certificado Um licenciamento do uso da marca E um licenciamento Onde você está apto A fazer o método selado Então quem fizer o curso Vai estar apto A fazer o método selado Ok Agora para terminar o programa A Fabiana Alves falou assim Tá de parabéns Cris O método selado europeu já é um sucesso Rolou aí uma polêmica A gente tem que esclarecer para o nosso público, né? Eu falei para você que nós esclareceríamos Porque existe outro método Que tem um nome parecido com o seu Né? Você gostaria de dar a sua declaração E falar para o pessoal? Sim O que eu gostaria de dizer, pessoal É que primeiramente Para mim É assim É muito bom Estar em um programa tão sincero Porque assim que começou Aquele bafafá todo O Cris entrou em contato Poliane Eu gostaria de alguns esclarecimentos E tal E na hora Com certeza Eu tenho todos os registros Né? O curso que eu fiz Em Portugal Foi um curso para a fisiologia Então eu não fui para copiar nada Meu curso já O meu método selado Ele já estava no forno Já estava saindo E realmente é um curso O meu método selado Ele é patenteado Ele tem o meu registro Né? Então eu quero deixar bem claro Para todo mundo Que não existe plágio Quem quiser Pode pegar o número do protocolo Entrar lá Porque eu também sou muito sincera Eu gostei dessa sinceridade Porque são poucos programas Que valorizam isso E eu acho que esse programa É sensacional Até na sinceridade É por isso que eu estou aqui E quero deixar bem claro E compreendendo o que você falou Muita gente pergunta assim Por que você não vai para a TV aberta? Eu vou dar alguns motivos Primeiro que eu não tenho perfil Para a TV aberta Eu não sou galã Segundo É muito mais caro E dá menos resultado Se você considerar segmentação Eu tenho um segmento de mercado Eu não quero falar para o público final E terceiro Porque eu não vou me vender Para a TV aberta Porque lá a gente sabe Que a gente tem que falar Aqui eu falo o que eu quiser Eu trago quem eu quero É verdade O programa é meu A bola é minha É igual quando eu era criança A bola é minha E joga quem eu quiser Aqui vem quem eu quero A Poli está vindo aqui Ela poderia não ter vindo Você falou para mim Falar assim Cris, se você quiser cancelar Falei Fica à vontade Falei Agora eu vou complementar isso Mas pode continuar Aí eu dou minha complementação Em relação às denúncias Que foram feitas aí Em relação ao nome E aí pessoal O que eu quero deixar bem claro É que muita gente conhece Método blindado O método blindado Ele foi desenvolvido Por pessoas capacitadas Mas não tem nada a ver Com o método selado O método selado Ele já tinha sido feito Tanto é que em Portugal Eu apresentei o resultado Do método selado Eu fui palestrante Do método selado em Portugal Então assim Eu quero deixar bem claro Que são métodos distintos São práticas totalmente diferentes Então eu quero deixar Só esse registro aí Mas esse não era o foco Mas eu acho muito interessante Quando o Cris falou Não, eu acho bom Porque é um público que sempre está lá A pole Que tem meu ouvido E tudo mais E eu acho Eu achei assim Interessante Essa sinceridade aqui no programa Tá? Então fica aí Quem tiver dúvida também Pode conversar comigo Tem toda a parte jurídica aí por trás Gente Patentear não é nada fácil Envolve custo Envolve tempo É protocolo que você entrega no INPE É muita coisa Então quem tiver dúvida também Eu estou aberta a esclarecimentos E depois vamos lá visitar um pouquinho Minha clínica Conhecer um pouquinho O meu trabalho também Aí eu queria complementar Porque assim A pessoa que denunciou Que ela foi em box E ela não autorizou Eu dar o nome dela Porque eu falei Você me autoriza A usar o seu nome A denúncia E colocar Porque quem denuncia Se eu denunciei alguma coisa Eu vou mostrar a minha cara É verdade Aí ela falou assim Como pode um programa como esse Levar um convidado E não averiguar E eu falei no vídeo Eu falei assim Como que eu posso averiguar Se somos em dois Eu e o Alan Que trabalhamos arduamente Para levar esse programa E colocar no ar Há quatro anos Não somos mencionados A gente quer ganhar dinheiro sim Porque como a Lucinéia me deu esse livro Ganhar dinheiro não é pecado Mas eu ainda não ganho Dinheiro por um ensino Bati em muitas portas E foram fechadas na minha cara Mas eu mantenho esse programa Até com ex-mulher Me processando E colocando no processo O programa Estética na TV Então eu não posso ir atrás Eu não posso garantir A idoneidade de nenhum entrevistado Mas eu posso trazer quem eu quero E eu sinto se a pessoa é boa ou não Teve programa já que eu cancelei Que eu fiz e tirei Porque eu achei que não foi legal Que a pessoa assistiu ao vivo E depois não assistiu mais Mas eu não tenho como Mas só que essa pessoa Uma dessas pessoas Pô, ali é engraçado Porque uma dessas pessoas A primeira mensagem que ela me mandou Que não foi sábado Foi um tempo atrás Foi Ela nunca tinha mandado mensagem Ela mandou uma foto do curso dela Você pode divulgar esse curso para mim? Não, pode não Por favor, divulgue esse curso para mim Como se aqui fosse a cara da mãe joelha Ana É complicado Ela não chegou e falou assim Cristiano, quanto é para anunciar No seu programa? Porque é um canal de veiculação O meu público não paga nada para assistir E quem que mantém O programa Estética na TV? São os patrocinadores, os anunciantes E eu, do meu bolso também Que pago Por quê? Primeiro, porque eu tenho uma missão Eu tenho uma visão de vida Eu sou um empreendedor E eu sei que isso aqui é um negócio Que vai dar certo E é algo que o nosso segmento precisa muito, Cris E eu ganho dinheiro Eu sempre ganhei Eu tinha a minha empresa Que é uma loja que vende produtos Mas eu sempre ganhei dinheiro Mas com qualidade Tanto é que a minha empresa Tinha uma reclamação No reclame aqui Em 11 anos de atuação Uma reclamação E essa reclamação não era Sobre a venda de produtos Era uma coisa que não tinha nada a ver Com a minha empresa Então, eu sempre Eu gosto de ganhar dinheiro Mas eu gosto de ganhar dinheiro Com verdade Eu gosto de ganhar dinheiro Com coisa que vai ajudar as pessoas Eu já peguei meu carro Fui levar cliente em casa E aqui eu trago realmente Tem pessoas que pagam para vir aqui Para anunciar 95% não paga Muita gente fez sucesso Às minhas costas E hoje fecha a porta da minha cara Né? E eu faço de tudo Faço das tripas corações Para manter esse programa no ar Porque eu sei Da importância que tem Para muitos profissionais Muitos assistem Não curtem Não compartilham É, sim mesmo Não, não Mas eu faço meu trabalho Eu sei onde eu quero chegar E todo empreendedor Por exemplo, o Instagram Ele ficou muito tempo Operando sem ganhar dinheiro Em vez Porque a pessoa Eu acredito no programa E eu acredito no modelo de negócio Que eu recriei Porque não tem outro programa Na estética Eu não sou o primeiro Mas não tem outro programa Que teve a visibilidade Que tem mais de 20 países Que foi para Londres Que foi para Madrid Que pessoas do mundo todo E que quando profissionais sérios Querem divulgar E anunciar Eles vêm aqui e anunciam Para levar a informação Para levar a informação Hoje A gente está vendo aqui Que nós trouxemos a Poliane E eu não combinei pergunta com ela Eu sempre combino com o meu entrevistado A primeira pergunta Verdade E algumas outras Poucas Porque eu falo para ele O resto É o meu convidado É o meu público que faz E eu faço a pergunta Aqui E você vê que a Poliana Respondeu todas Brilhantemente Obrigada Brilhantemente Todas as perguntas E o público Ficou muito satisfeito Por isso eu agradeço Pela confiança Obrigada Por acreditar no programa Estética na TV E com O seu investimento aqui Para anunciar a sua técnica Em marketing Além de você vender muitos cursos Que você vai vender Você ajuda Ajudou O programa Estética na TV A ficar no ar E levar a informação para o público É verdade Porque cada anunciante E cada patrocidador Compre deles Porque eles estão ajudando A mim A levar a informação a você Porque Esses que criticam Eu quero ver Fazer um programa como esse E ficar 4 anos Tirando dinheiro do bolso Para levar a informação Esses não Esses só querem vender Eu não quero só vender Eu quero vender sim Quero ganhar dinheiro sim Mas eu quero Contribuindo Com as pessoas Com o ser humano Seja ele quem for Esteticista Fisioterapeuta Advogado Onde eu tiver Eu sempre vou fazer O meu melhor E sempre vou ganhar dinheiro Se eu tiver que ganhar dinheiro Gerando 10 vezes mais Para as pessoas Do que eu estou ganhando Esse é o programa Estética na TV Então Antes de criticar Senta aqui Antes de postar a foto Com o meu olhinho Com o dinheiro Senta aqui E faz um programa igual esse Tá? É o desabafo Falei que era no final mesmo De novo Eu agradeço a você Obrigada Pela confiança Eu tenho certeza Que esse método selado Será um sucesso Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Obrigada E novas áreas Vai sair Vão E vai abrir E cursos Aí o pessoal Realmente tem muito interesse Em levar ao público A levar ao público final Tratamento de qualidade E você já provou Né Alan? Coloca mais resultado aí Alan Que dá resultado Suas considerações finais Bom Obrigada gente Eu quero agradecer muito Cristiano A simpatia aqui A Dani Todo mundo Que me apoiou Hoje eu tenho Um grupo Também no WhatsApp Com o pessoal de Portugal Que assim São amigas Assim Que me deram muita força Principalmente desse ocorrido Familiares Todo mundo assim Que deu essa força Para que o método selado Chegou onde ele chegou Né? Então assim Muito obrigada Por tudo mesmo É fé em Deus Que dá tudo certo Né? E é Deus no controle Sempre nas nossas vidas E vamos que vamos Com certeza o método selado Vai ser reconhecido No Brasil inteiro Até fora É isso aí Muito obrigado mais uma vez Eu vou lá fazer o método selado E olha só Semana que vem Tem um programa importantíssimo Que é sobre o ato médico Tá sabendo do ato médico? Tá sabendo Legal Você vota a favor Ou vota contra o ato médico? Contra Contra Então ó Semana que vem Tem um programa Para a gente se esclarecer O que é o ato médico Né? Então curta Compartilhe Poste nos seus grupos Fale para todo mundo Que você puder Fale para as suas amigas Aí na faculdade E tudo mais Porque é um assunto Importante Por isso eu trouxe Aqui no programa Estética na TV Até semana que vem E não esqueça Que em setembro A gente faz Quatro anos Olha Minha avó Disse um dia Para mim Quando eu fui morar Com minha mãe Eu tinha nove anos Nove anos Não é nove dias E ela chorava copiosamente Eu digo aqui Hoje lembrando Minha falecia da avó Quatro anos Não são quatro dias Respeite a história Do programa Estética na TV Um grande beijo E até semana que vem Com mais um Programa Estética na TV Até lá Até gente Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri